Chego em casa casado Chego em casa casado E eu não vejo você Encontro uma carta Na cama E começo a ler Tendo com bastante atenção Suas palavras tão tristes Diziam que ia embora E que chegava agora Começo a me desesperar Procuro amigo de bar Me encontro tão triste Sozinho Só chorar Me lembro dos nossos momentos Das coisas que juntos passamos Brigamos, sorrimos, choramos Nós nos chamamos Volta, volta pra ficar Volta pra me amar Eu quero é você Perdoa O que fiz O que falei Se magoei Ou se eu feri Meu coração De que agora Eu sei Que a vida é mesmo assim Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Sempre tem dia que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Começo a me desesperar Procuro um amigo de bar Me encontro tão triste Me encontro tão triste Sozinho Só chorar Me lembro dos nossos momentos Das coisas que juntos passamos Brigamos, sorrimos, choramos Nós nos chamamos Nós nos chamamos Volta 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 pra ficar Volta pra ficar Volta pra me amar Eu quero é você Perdoa Perdoa O que fiz O que falei Se magoei Se magoei Hoje eu feri Meu coração De que agora Eu sei Que a vida é mesmo assim Sempre tem dia Que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Sempre tem dia Sempre tem dia Que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Sempre tem dia Que a gente ri Sempre tem hora Que a gente chora Música